Olá noveleiros, no vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela As Aventuras de Poliana, vamos lá! Novelas e Sia, um milhão de noveleiros As Aventuras de Poliana, capítulo 549, segunda-feira 22 de junho Lindomar diz a Falcão que irá compor um samba em homenagem ao pai do bandido e ele permite que reative a escola Pangleton conversa com Esther sobre o ocorrido com Poliana Vini incentiva Guilherme a perdoar seu pai Após o acidente, os amigos de Poliana vão visitar a menina e perguntam o que aconteceu Antônio comenta com Nancy que Violeta anda muito nervosa ultimamente Luisa pergunta para Poliana o que houve no acidente, mas a menina hesita em contar a verdade Pangleton pede perdão a Poliana e conta o motivo da criação de Esther Walt Disney pergunta a Nancy se ela o denunciou Se você não quer perder nada sobre a novela, entre em nosso grupo de WhatsApp O link está na descrição do vídeo Não se esqueça de deixar um like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade Grande abraço e até o próximo vídeo!